Uma embarcação com 10 pessoas de uma mesma família naufragou ontem à noite na travessia da ilha do Cumbu para Belém. Um bebê e a tia da criança morreram no acidente e ainda há desaparecidos. A Poliane Guimarães está aqui ao vivo lá do porto do Açaí, no Jurunas, e atualiza as informações para a gente. Uma boa noite para você, Poliane. Olá, João. Boa noite para você e para quem nos acompanha nessa edição do JL2. Uma notícia muito triste que desde ontem vem repercutindo. Nós estamos exatamente no porto de onde essa embarcação saiu na tarde de ontem para esse passeio, em família. E de acordo com a polícia militar e também com o corpo de bombeiros, essas buscas foram suspensas às 6 horas da tarde de hoje e devem ser retomadas a partir das 6 horas da manhã. Isso porque das 10 pessoas que estavam dentro dessa embarcação de pequeno porte, duas ainda continuam desaparecidas. Mas para a gente entender um pouco melhor como foi que essa tragédia aconteceu, nós vamos acompanhar agora uma reportagem feita pela nossa repórter, Jalília Messias. As buscas recomeçaram hoje cedo no rio Guamá, por onde navegava a embarcação que afundou. A viagem começou na ilha do Kombu, que é um dos destinos turísticos mais badalados de Belém nos fins de semana e durante as férias. A embarcação estava a caminho deste porto em Belém. O trajeto da ilha até aqui é curto, de no máximo 30 minutos. Segundo os parentes das vítimas, os sobreviventes não usavam equipamentos de segurança e contaram que o barco virou muito rápido no meio do rio depois de uma forte maresia. Nenhum tipo de colete não tinha na embarcação. Aí o meu cunhado tentou salvar o filho dele, mas a gente não sabe. Quando o filho se salvou, desapareceu e a gente não sabe para onde, se ele conseguiu nadar para a beira, se ele sentou. Ninguém sabe dizer. Só simplesmente desapareceu. Passageiros de outra embarcação que passava na área pouco depois do naufrágio fizeram imagens do local do acidente. Dez pessoas de uma mesma família estavam no barco. A viagem era para comemorar os seis meses de um bebê. A criança morreu. A mãe do bebê está entre as seis pessoas que se salvaram no momento do naufrágio. A mãe não sabe, a mãe tem medo de coração. Ninguém sabe nem quem é dormir preocupado com isso. Duas pessoas estão desaparecidas. Entre elas, o sobrinho da Silbene. Um dos filhos não sabia nadar e ele ficou segurando até chegar a socorro para ser resgatado. Barcos pequenos são comuns na região, mas muitos ribeirinhos navegam sem coletes salva-vidas. A travessia costuma ser tranquila, mas em dias de chuva e em determinados horários, por causa da maré, o cuidado deve ser redobrado. O risco aumenta, especialmente para as pequenas embarcações. Parentes dos desaparecidos passaram o dia no porto à espera de notícias. Policiais também estiveram na área para colher depoimentos. Um inquérito será aberto para investigar o caso. Inclusive, o nosso jornalismo vem acompanhando desde o início da manhã de hoje todo o desenrolar dessa história. E hoje à tarde, a nossa equipe esteve no velório da criancinha de seis meses de idade. E, é claro, o cenário foi de muita dor, de muita comoção. E também estivemos na coletiva concedida pela Marinha do Brasil para falar um pouco mais sobre o que já foi averiguado até agora. Vamos conferir. Dona Maria precisou ser amparada pela família para suportar a perda precoce da filha. Eu não acredito que a minha filha já acabou. Sara Oliveira tinha 29 anos e era mãe de um menino de seis. Ela foi uma das vítimas do naufrágio de uma pequena embarcação nas águas do rio Guamá. Era minha filha caçula, da mulher. Deixou um filhinho. Deixou um filho. Ela ainda ia levar ele, se não, não lembra. Deixou levar ele comigo. E tivesse que ter morrido tão bem com ela. Minha filha fechava muita falta para mim. Me ajudava muito de casa. Era só eu e ela de mulher, nós duas. Na Vila Caripunas, bairro do Jurunas, mais dor e comoção. O local, que era lar de parte da família, também foi onde foi velado o corpo do pequeno João Marcos, de apenas seis meses. Emanuele, que é filha do condutor da embarcação, contou que o pai de 76 anos já tinha levado outras pessoas para Belém antes da tragédia. A primeira viagem foi umas quatro horas da tarde, que foi os filhos do meu pai por parte de pai. Aí eles vieram, meu pai chegou de volta, tranquilo, mais ou menos seis, seis e quinze. Ele já, segundo a viagem, que ele era acostumado a fazer isso com a gente, ele não gostava que a gente pegasse lancha. E aí ele colocou todos na lancha para trazer. A minha mãe disse assim, meu irmão Nelly, está demorando, teu pai. Eu disse, mãe, pode ser porque escureceu e ele está vindo devagar, porque ele era cauteloso. Aí, quando ela terminou de falar, meu telefone toca, minha irmã gritando no telefone que tinha o naufragado. No caso de embarcações particulares, a fiscalização é de responsabilidade da Capitania dos Portos. De acordo com o levantamento preliminar da Marinha do Brasil, nem a embarcação e nem o condutor eram habilitados para navegar nos rios. A embarcação não possui nome, provavelmente é uma embarcação realmente de cunho familiar. E até o momento, na base de dados, também não foi encontrada, até porque não tem o nome, não tem o número de inscrição. Provavelmente ela não tem uma inscrição e muito menos um registro, que seria para embarcações maiores. O condutor é uma pessoa que está desaparecida e, segundo a base de dados da Capitania dos Portos, ele não possuía habilitação nem como aquaviário e nem como amador. Os primeiros indícios dão conta de que os tripulantes e os passageiros não tinham colete salvavidas. Meu pai tem 76 anos e a gente sempre foi ribeirinho, a gente sempre teve casa na beira do rio. A maioria dos ribeirinhos não tem carteira de habilitação. A carteira de habilitação é o dia a dia deles. Nunca fomos parados, nunca. Meu pai pescador, ele saia para pescar, a gente ia com ele, a gente voltava, nunca. Nunca fomos parados, nunca parou uma lancha da Capitania dos Portos e deu orientação para a gente. A partir do depoimento de familiares e dos sobreviventes do naufrágio, a Marinha vai abrir um inquérito administrativo para investigar o caso. Nós temos até 90 dias para apurar o inquérito, prorrogáveis por mais prazo, mas o inquérito será aberto brevemente, provavelmente amanhã, só esperando coletar mais alguns dados. As buscas aos desaparecidos, que iniciaram ainda no domingo à noite, estão sendo feitas na água e pelo ar. O raio de atuação dos trabalhos tem sido definido de acordo com as condições climáticas. O corpo de bombeiros, com a Capitania, que estão coordenando essas operações, já delimitaram uma área. Inclusive, a gente está até com apoio aéreo do grupamento aéreo da Secretaria de Segurança. Tem várias lanchas do sistema de segurança, juntamente com a Capitania, fazendo essas buscas e o grupamento aéreo. Já vai fazer quase 24 horas. Já era para ter encontrado, se tivesse. Esperança de encontrá-los, sim, mas eu não tenho esperança de encontrá-los com vida a mais. Infelizmente, uma situação muito triste, mais uma tragédia registrada nos rios da Amazônia, como a pessoa falou ainda há pouco aí na reportagem. Ela não tem mais esperança de encontrar as duas pessoas com vida, até porque já se passaram mais de 24 horas após esse naufrágio. Mas as buscas serão retomadas amanhã, tanto pelo rio quanto pelo ar, a partir das 6 horas da manhã. E a gente vai continuar acompanhando toda essa situação para trazer os detalhes para você que nos acompanha. João. Muito obrigado, Pauli. É importante realmente ver essa questão da fiscalização, mas também é importante, nesse momento, se solidarizar com essas famílias, com essas perdas tão dolorosas.